Eu costumo dizer que o corpo não só fala, o corpo grita. E quero aproveitar que muita gente me pergunta, durante o curso completo, que é esse que você está tendo acesso agora, você vai ter acesso a várias dicas, até mesmo no meio dos capítulos importantes. Então eu quero aproveitar, as pessoas me perguntam muito se você pode ter algo nas mãos. Eu posso ter uma caneta, eu posso ter um papel, eu tenho que ficar com as mãos livres para poder expressar melhor a minha oratória? Resposta, na oratória, aqui eu prego, tudo é permitido, desde que não tenha excessos. Então se você se sente bem com um papel nas mãos ou com um passador de slide nas mãos, quem é o centro da atenção? É você. Você é a estrela maior naquele momento que você está em evidência. Então você se sente bem com um passador nas mãos, ou com um microfone, ou com um lápis, ou com uma caneta. Tudo bem. Se você tiver segurança para não usar, ótimo. Aos poucos você vai deixando isso de lado e vai tornando a sua fala cada vez mais limpa. Quanto menos, melhor. Mas se até o momento você não tem, você usa, desde que você não chame muita atenção para o seu objeto. Já vi pessoas que falam com aquelas canetinhas e ficam... o tempo todo. Ou mulheres que pegam um anel grande, batem no outro e ficam produzindo um barulho repetitivo. Então esse é o cuidado que você tem que ter. O seu objeto não pode chamar mais a atenção do que você. No meu caso aqui, eu tenho um roteiro que está aqui, que vocês não vão conseguir ver, para basear todo o meu conteúdo. E eu uso o passador para não ter que ir lá no meu computador e fazer esse movimento. Simples assim. Não vai prejudicar em nada o meu conteúdo que eu quero passar para vocês. Simples assim.